Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse quiz de áreas para o TJ de São Paulo, Banca do Neste, para você quebrar tudo e não errar mais. Vamos lá, vamos começar. Eu sou o Renato e a gente vai falar sobre áreas e perímetros nesse quiz aqui. Se você não sabe, toda segunda e quarta tem uma questão e na terça e na quinta tem a correção aqui em 3 horas no nosso bate-canal aqui do YouTube. Então vamos lá, primeira coisa, deixa eu sair daqui. Vou só sair daqui, galera, deixa eu só sair daqui e a gente vai brincar. Vamos lá, primeira coisa, no domingo, lá no dia da prova, estou falando porque a gente está perto da prova, né? Então, você vai começar usando o método dos 50. Imagina, o que é esse método dos 50? É onde você aprende a interpretar e resolver as questões, beleza? Interpretar as questões. Então vem comigo, ó. O retângulo está dividindo em um triângulo e um trapézio, de maneira que a base menor do trapézio mede 2 centímetros. Cara, já está aqui, né? Opa, deu zoom. E um lado do triângulo é um centímetro maior que o outro. Se a área do triângulo, ó, vamos sublinhar, a área do triângulo é 10 centímetros quadrados. O perímetro do retângulo é igual a... Então, ó, galera, já sei que é área e perímetro. Acabou. É assim, ó, método dos 50, simples. Aí o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu fazer minha divisória aqui para ficar legal. Fazer minha divisória aqui. O que a gente vai fazer para ficar legal, galera? Para a gente brincar. Primeira coisa, ele falou aqui para a gente que a área do triângulo é 10 centímetros quadrados. Como é que eu faço para achar a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, correto? Base vezes altura, trocou aí. Trocou. Base vezes altura sobre 2. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a base, x mais 1, vezes a altura que é x, dividir por 2 e isso vai ter que dar quanto? 10. Mas, Renata, ainda é base na altura, mas no triângulo retângulo tu pode fazer, tá? Então vai ficar x vezes x mais 1 sobre 2, igual a 10. Maravilha? Agora, pessoal, o que é que tu vai fazer aqui? Tu vai distribuir, ó, 2 está dividido, vai para lá multiplicando. x vezes x é x ao quadrado. 1x vezes x, é, x vezes 1 dá x, né? Igual a 20. Aí, como é uma equação do segundo grau, você tem que trazer todo mundo para o lado de cá e deixar igual a zero, tá? Aí vai ficar como é essa brincadeira? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Beleza? Agora, eu vou fazer a soma e o produto, tá? Soma e o produto. Show? Soma e o produto. Vou fazer por soma e o produto. A soma é só trocar o sinal do B. O B é quem está com a letra. Ali, no caso, é 1, vai ficar menos 1. E o produto é o próprio C. Então, o produto vai ser menos 20. Beleza? Menos 1 e menos 20. Agora, deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos que pensar em dois números que somados vão dar menos 1 e multiplicados menos 20. Que números são esses? Menos 5 e 4, né? Por quê? Menos 5 mais 4 dá menos 1 e menos 5 vezes 4 dá menos 20. Beleza? Esses são os números. Porém, como eu estou na geometria, não posso ter número negativo. Por quê? Não existe segmento de reta, né? Vamos dizer assim, segmento com menos 5... Opa! Sai! Com menos 5 centímetros, por exemplo. Não existe isso, né? Então, a gente vai vir aqui e vai se divertir. Por quê? O valor de X é... Calma aí, cara. Porque o valor de X é 4, né? Esse é o valor de X, 4. Agora, pessoal, deixa eu fazer o desenho aqui do retângulo. Para você ficar mais feliz. Olha o retângulo aí. Calma aí. Deixa eu fazer tudo de uma vez só. Opa! Não ficou bom? Vamos lá. Eu esqueci de botar o negócio aqui. Agora vai. Olha o retângulo. Eita, Lele! Ei, Renato! Vamos lá. Vamos fazer o retângulo aqui com cuidado. Não está legal. Calma aí. Agora vai ficar. Agora vai ficar bom. Pronto. Esse é o retângulo. Aê! O retângulo. Eu vou traçar essa reta aqui também, ó. Aí aqui, galera, vale 2, né? Aqui vale X mais 1. Qual o valor do X, né? 4. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar 4 mais 1 que dá 5. E aqui vale X que é 4. Ou seja, ali vale 4, aqui vale 7. Deixa eu sair daqui. Ali vale 4, aqui vale 7. Ele quer o perímetro. Família, olha só. Sempre que você for encontrar o perímetro do retângulo, você sempre vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Ou seja, esse perímetro vai ser duas vezes a soma dessas dimensões. 4 mais 7. Beleza? Quanto é, galera, 4 mais 7? 11. Então, é 2 vezes 11 que dá 22 centímetros. Maravilha. 22 centímetros. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. 22. Porque fica 7 mais 4, 11, vezes 2, 22. Tudo bem? Mas, Renato, o perímetro não é soma de todos os lados. É, mas no retângulo tu pode fazer assim. E olha só, se tu vai fazer a prova da Vunesp, cara, Domingão ou qualquer outra prova que tá vendo isso daqui, fica com isso na mente, porque vai cair. Geometria é um assunto que mais caiu nas provas do... Nas últimas provas do TJ de São Paulo. Vai cair. E perímetro, grande chance. Se você quer revisar, ainda dá tempo do nosso aulão da Premunição, que tá com mega desconto de 150 por apenas 12 vezes 10 reais e 4 centavos ou 100 reais à vista. E olha, só dá pra comprar agora no cartão de crédito. Porque se você gerar o boleto, não dá tempo de compensar. Então agora só no cartão de crédito. Então não perde tempo. São 40 questões onde eu e o Marcão quebramos tudo pra você ficar de cara pro gol. Tudo que vai cair tá lá dentro, beleza? Ah, as questões que vão cair vão ser iguais. Aí tu tá querendo um milagre, né? Não seria esse valor se eu soubesse as questões que fosse cair. Primeiro que eu nem venderia, né? Mas aí tu tá querendo um milagre. Lá são os assuntos pra você revisar as questões. Os assuntos vão estar no dia da prova, tá? As questões vão ser iguais. Óbvio que não. Aí é um pensamento muito viajante, muito noiado da tua mente, né? Beleza? Então, ó, esse foi o quiz. Eu sou o Renato. Aqui é o Matemática pra Passar. É onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso. Substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato. Um grande abraço. Deixa o teu like aí. Até a próxima aula. Valeu!